E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, vim aqui gravar com o Gustavo, na minha casa é muito top, a gente vai num evento daqui a pouco, aproveitamos aí pra fazer uns vídeos bacana pra vocês. Hoje é deck de Arit, hein? É, ele vai me mostrar aí como funciona e ensinar um pouquinho do Arit, porque é uma carta muito boa, o pessoal acaba subjogando, mas ela funciona muito bem, tá no meta, funciona, eu uso esse deck, dá pra fazer 12 vitórias no grande desafio de boa, beleza? Então usem, tá? Porque ele funciona muito bem. Vamos lá, vamos lá, eu vou jogar, a única diferença que vai ser que eu vou jogar na conta do Gustavo, ele falou que não tem problema, que se perdeu e tal. Não tem problema, não tem problema, porque eu não tô focado no Troféu da Liga, eu tô focado na SL, na SL, em grande desafio, pega carta. E seguinte também, já tem um evento, dia 22 de julho, então não perde tempo, todas as informações que estão na descrição, maior evento de Clash Royale do Brasil, vai ter campeonato de times, campeonato entre os players lá, então você pode participar, beleza? Vai ter uma galera no palco, uma galera tirando foto, vai ser muito bacana, numa casa de shows aqui em São Paulo, mano, vai ser muito top. Vai ser de tarde, então, dá pra você ir com sua mãe, seu pai, vai ser muito bacana, clica aí pra você conhecer aqui embaixo, tudo na descrição, até o dia 30, tem desconto, exatamente, e vamos lá, vamos lá, chega chegando. Eita, meu Deus, já entrou. Eu não tô em Liga Alta, então, eu testei muito deck. Boa, vamos lá. E o Alan? Começa com fornalha, melhor coisa, melhor coisa, ainda mais que a fornalha é 10, então vai ser bem de boa, não morre mais o Espírito de Fogo pra tu. Level 12, e pra counterar isso aí, tenta girar o deck e pegar o Gigante. Mago Elétrico, Mago Elétrico, atrás da Torre, isso, pega o Pecão, nossa, vai ser a última carta, né, possível? Vai ser. Vai ser, vê se ele coloca alguma coisa. Verdida, ih, caraca. Nossa. Tá, coloca o Veneno na Bruja Sombria, porque pelo menos isso é Ciclo, o deck, aí eu vou ter que ter colocado mais pra frente, foi, mais ou menos. Bom, aqui vai dar conta. Goblin, Goblin depois da Ariete. Não, não, no Gigante. A Ariete, já coloca lá na frente o Ariete, boa. Bandida não, ainda não. Não, agora fica com o tronco na mão e aproveita o exercício. Filha da mãe. Tá, ok. Tá, arrumando. Ele tem o Zap 13, o que vai complicar um pouco as coisas. Mas tudo bem, coloca a fornalha. Fornaleira? Fornalha, fornalha. E um pouco mais pra frente, isso. E agora, Bandida, Mago Elétrico e Ariete. Bandida, Mago Elétrico. Não, putz, o deck não ciclou direito, mas tudo bem. É, não tá vindo na sequência boa, né? É, mas vai dar certo aqui. Ó, agora vem a P.E.K.K.A. Se calterar o Gigante é legal. Se eu pular a P.E.K.K.A. de repente aqui pra poder, vai mudar o deck, vai mudar o ciclo. Não, eu colocaria o Goblin. Segurar ali os... É, porque assim... Ai, nossa, mano. Vou deixar, o que você acha? Tron, 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 tron. Você acha que não precisa? Não precisa, não troco. Bom, tava o Lenador batendo muito. Meu Deus. Mas tudo bem. Furnalha. Ó, Bandida e Ariete. E agora, espera girar um pouco a E.K.K.A. E tem o Mago Elétrico. Na verdade, a gente vai fazer Bandida e Ariete. E... Não, vai fazer... Bota o Pecão. Atrás da Torre. Atrás da Torre, isso. Agora vai entrar no 2x de E.K.A. E a P.E.K.K.A. vai ficar... Você vai fazer os punhos com a P.E.K.K.A. E é isso aí. E ele não esperava pela P.E.K.K.A. Isso que é o legal. Então, coloca o Mago Elétrico. E aqui não? Não, espera. Mago Elétrico atrás. E vai, vai, vai. Não deixa ficar... E agora, Veneno. Em cima da Bruxa Sombria e tudo mais. Beleza. Agora, Tronco. Tronco, tronco. Que aí vai matar a Bruxa Sombria. E agora, Ariete e Bandida. Beleza. Lenhador. Lenhador. A P.E.K.K.A. vai dar conta dele. A P.E.K.K.A. vai dar no Lenhador também. Isso aí é muito legal, cara. E agora... Agora, vai, a gente... Ai! Bate, bate, droga. Nossa, gente. Mas, beleza. Mago Elétrico. Agora, começa a ciclar o deck e vai rápido. Vai que dá que a torre vai ser nossa. Olha aí. A torre é nossa. Ganhamos. Ganhamos o jogo. Ganhamos o jogo. Meu Deus. Esse deck é bom, cara. Esse deck é bom mesmo, cara. Gostei. É rápido, né? É muito rápido. Por mais que pareça... Pô, tem P.E.K.K.A. Pô, tem Ariete. O deck vira muito rápido. Gostei, gostei, gostei. Coloca o Fornardo segundo jogo. E é isso aí. Vou tentar usar mais esse aqui, cara. Vai, pecão. Pecão, neném. Já é, né? Ó, vai. Contagem regressiva, Masterchef. Boa, gostei. Isso aí. Ganhamos. E esse deck você pode estar usando porque ele funciona muito legal. Gostei, Gustavo. Vou usar mais na minha conta. Sabe quem está usando o deck também? O Dom. Ele fez, inclusive, no vídeo. Eu vou testar esse deck na minha conta, Gustavo. Gostei da ideia. Vamos mais uma? Boa. Pode jogar uma? Foi legal, foi legal. Boa. Vou jogar uma aqui na conta. Beleza. Vamos lá, gente. Sobe um pouquinho de troféu, né? Sabe quem faz tempo que eu não sou pro troféu? Eu amo a War Machine. Tá bom, tá de boa. Vai, vamos lá. Como é que a gente vai começar aqui? Combo de Ariete, basicamente, tá? Então, ó. Bandida. Cara, a Bandida tá muito boa. Tá muito forte, né? Ninguém usava ela e ela simplesmente entrou pro meta porque ela ficou um pouquinho mais rápida. Então, vamos lá. Aqui o Ariete. Agora é hora. E aqui, véi. Ah, Poison. Eu tô pensando em colocar, vamos ver. Poison. Agora é hora. Com certeza. Olha o Sarvinho do Sarvinho. Com certeza. Ele não esperava. Com certeza. Caiu tudo ali, né? Puta, a Bandida morreu. Mas, ó o Bárbaro. Mas beleza, vamos lá. Ó esses Bárbaro levando a torre. Tipo, a gente conseguiu canterar e deu certo. Princesinha. Ah, o tronco vindo nela. Tronco nela. Eu sei que ela gosta de um tronco. Então, vamos lá. Agora é hora de botar tudo. Ai. Era pra colocar fornalha. Você colocou. É, deu um misclick, tipo, muito feio. Mas tudo bem. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. A P.E.K.A. vai dar conta. Eu entendi esse misclick, tipo. É, você pensou que tinha clicado na ela. É, eu pensei que tinha colocado na fornalha, mas enfim. É, tava selecionado a outra. Ele vai colocar os servos. Mas até... Ou não. Não, ele mudou. Ou não. Ou não. Eita, mano. Que doidão. Mas o arito vai bater ali. Beleza. Nossa. Beleza. Aqui. Vai servir. Mano, o pós-arito vai ser lindo. Vai ali. Mano, olha ali. Vai cair já. A gente deu um misclick. Olha lá. E deu, tipo, né. Meteu um bom jogo já. É bom. As cartas tão meio padas também. Mas enfim. Gostei, cara. Gostei. É só subir. Bruno, seguinte. Agora é aquele controle pra tentar em algum momento. Não, já vai pra segunda coroa mesmo. É, então. Em algum momento já pegar a segunda coroa. Segunda coroa. Ele vai ter que counterar a fornalha de algum jeito. Então, ou bola de fogo, ou veneno. A gente vai fazer... Se deixar vai ser complicado pra ele. Vai. Tchau, princesa, né. Tronco na princesa. Que eu sei quem ela gosta. Agora foi. E agora, o que a gente vai fazer? Um como pra finalizar, né, praticamente. É, um bombinho ali. Aqui, eu vou colocar os... Olha lá, ele caiu. Eu fui devagar, mas enfim. Deu certo, deu certo. Vamos colocar aqui. E vai entrar no dobro de gilho. Isso significa que a gente pode usar a peca. Pequeira nele, ele foi surpreendido. Ele vai tentar entrar no gigante real. Certeza, né. Tá na cara. Claro, né. Claro. E aqui, cara. Vamos deixar o mato de gelo chegar mais perto. Não, nem vou... Nem vou focar muito nesse lado. Vamos colocar o ariete aqui. Que aí ele perdeu. Olha o veneno. E vamos pra três coroas. Vamos pra três coroas. Nossa, nossa, nossa. Nossa, mano. Ok, tudo bem. Mas enfim, eu quero ir pra três coroas. Então, obrigado. Vamos andar assim, ó. Nossa, aquele cara chato. Obrigado. Obrigado, no meio da partida. Aqui, vamos colocar o veneninho. Porque ele vai querer entrar de servo alguma hora. Nossa, não precisava ser agora, tá? Juro que não precisava ser agora. O bar bateu? Bateu. Uma bateu. Beleza. Levamos mais um ator, gente. Pra vocês entenderem. Olha lá, cuidado. Aqui, coloca aqui a fornalha. Aqui, coloca com o mago elétrico. O goblenzinho. O goblenzinho é muito bom. Porque ele, tipo, ele leva muito rápido. E o pessoal, geralmente, acha que você vai... Ele mesmo já percebeu que já era. Ele 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 já percebeu que já era. Boa. Então, basicamente, esse o deck... Gostei, vou usar. Funciona muito bem. A P.E.K.K.A. Você vai estar usando basicamente pra defesa. Não começa... Ele aproveita lá no ataque, né? Sim. Não começa o jogo com a P.E.K.A., tá? Senão o cara pode começar um combo do outro lado. Você tá muito ferrado. Já é. Primeiro... Ó, vamos abrir o baú? Abre aí rapidinho. Mano, se vir em lendária. Então não vai vir em lendária. Ganhei um morceguinho, você viu, né? Ganhei. Boa. Aqui... Ok, tá bom. Aí sim, rapaziada. Like. Muito top. Deixa o like aqui embaixo. Vai no canal do Gustavo. A gente vai trazer um deck muito legal lá no canal. Se inscreve lá, porque se a gente bater 500 mil inscritos até o final de julho, eu vou pular de paraquedas. Meu Deus. Então não perde tempo, viu? Vai lá, galera. Vai lá no canal dele. Curte o vídeo lá que a gente fez junto também. Deixa o seu like, se inscreve. E é isso aí. Um abraço. Valeu, Gustavão. Tamo junto. Valeu, Brunão. É nóis. Um abraço. Fui. 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 E hoje nós grita pra revidar, cicatrizando as feridas, agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda e que vida me...